Para o câncer de intestino, existe também um tratamento coadjuvante, que ainda é muito pouco difundido no Brasil, mas muito utilizado fora, nos outros países, que é a ozonioterapia, o uso do gás ozônio medicinal. Ele é um tratamento coadjuvante bastante interessante, com praticamente ausência de efeitos colaterais, que possam prejudicar os portadores dessa patologia.